Oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um Life Chef aqui no canal. E hoje faremos uma deliciosa receita do livro do The Sims. E hoje vamos fazer uma deliciosa torta de limão do The Sims 3. Se ficar ruim, a culpa não é minha, tá? A culpa é do livro. Porque de café a culpa também não é minha. A culpa é do livro. É, outros ingredientes eu tive que dar uma adaptada, tá, gente? É, porque tem coisa aqui que não tem no Brasil. Não tem no Brasil, meninas. Não tem no Brasil. Eles pedem aqui um copo e um quarto de Graham Cracker Crumbs. Vou usar bolacha maisena. Três colheres de manteiga sem sal. Duas colheres de sopa de açúcar cristal. Uma latinha de leite condensado. Quatro ovos grandes. Vamos usar suco de limão também. Dois terços de copo de suco de limão. Não sei o quanto é isso, então eu peguei bastante. Aí a gente vai espremendo e ver o quanto dá, né? Quantos limões dá, e aí eu conto pra vocês. Duas colheres de sopa de chantilly. Muito específico, né? Esses são os ingredientes. Agora a gente vai começar a torta batendo as bolachinhas. A gente vai colocar ela no liquidificador, porque eu não tenho processador, então a gente bate no liquidificador mesmo. E a gente espera muito que isso seja o suficiente e que dê pra nossa tortinha. Ele vai ficar fazendo eu apertar. Cuidado! Ele é muito pesado! Calma. Gente, agora eu vou colocar seis colheres de sopa de manteiga aqui nesse bolzinho e vou derreter no micro-ondas pra colocar junto com os farelinhos ali, ó. E também as duas colheres de sopa de manteiga. Aí a gente vai misturar tudo, colocar na forminha e colocar no forno pré-aquecido a 180 graus. O Flin, você quer aparecer? Que isso, filho? Mostra toda essa gostosura. Ele tá ronando. Eu não uso tudo isso quando eu faço. Eu uso duas colheres. Como manda na receita, eu vou ver se ficar muito oleoso. Eu não vou colocar tudo, não, tá? Porque também eu não quero que fique ruim. Agora eu vou colocar a massinha da torta aqui na forma e vamos levar ao forno por dez minutinhos ou até ficar com uma crostinha dourada. Agora a gente vai fazer o recheio, que é suco de limão, quatro ovos e leite condensado. Mas a gente vai ter que espremer os limões, né? E eles pedem dois terços de copo de suco de limão. Eu tenho essa medida de um terço, então a gente vai usar ela duas vezes. E é isso que a gente vai fazer. Ó, gente, usei dois limões e deu um terço. Então a gente vai usar mais dois pra... Dá dois terços. Eu vou colocar as três gemas, tá? Você tem que separar a gema da clara. Vou colocar as três gemas no leite condensado e os limões. Agora que a massinha já tá pronta, a gente vai pegar ela e colocar o recheio. Tá um cheiro tão gostoso. Tá bem bom. Tá bem bom. Só dá pra ver que tá um pouquinho tortinha aqui a bordinha, mas assim, tá perfeito. É uma torta de limão, afinal, né? É, é uma torta de limão. Agora a gente vai levar ao forno de 10 a 15 minutos, até que o centro do recheio comece a dar uma leve borbulhada. Aí a gente vai tirar. Ela começou a borbulhar em volta e aí eu li no livro que tava bom assim. Então já tirei, vamos deixar ela descansando aqui fora da geladeira por uma hora. E fala pra deixar na geladeira por umas quatro horas. Talvez eu não deixe todo esse tempo pra mostrar pra vocês, mas se você for fazer em casa, deixa mais ou menos esse tempo. Gente, agora a torta tá pronta. A gente esperou por volta de umas duas horas na geladeira. Depois que ela esfriou, a gente levou pra geladeira por umas duas horas. E agora a gente vai finalizar. Eles cortam essas fatiazinhas aqui, ó. Meias fatias de limão. Cinco, mais precisamente. Coloca elas assim e um pouquinho de chantilly no meio. O Billy optou. É sério? O Billy optou. É sério? É sério. Cadê o meu celular? Eu não sei onde tá meu celular. Calma. Posta com o seu. Ó como é, gente. Tá igual? Não. Mas tá fofinha? Agora a gente vai colocar o chantilly. Eu não queria testar na minha mão pra ver se... Caramba, agora tá aqui. Eu tenho que comer. Eu quero testar antes, entendeu? Ficou um pouquinho grande? Ficou. Adoro de chantilly. Dá pra tirar e colocar outro. Quer tentar? Será? Ficou melhor. A camadinha de biscoito, ela é sempre bem durinha, tá, gente? Então quando vocês forem cortar, usa a ajuda de uma faca pontudinha. Aaaaah, ficou muito fofo. Gente, tá muito lindo. Olha que gracinha. Ó, gente, agora a gente vai experimentar a tortinha, eu só vou tirar o limão. E se você quiser comer, vai comer, vai comer, né? Não, dá a primeira garfada. Vai, agora pega aí, a gente experimenta junto. Ficou no ponto. Uhum. Tipo assim, o limão e a bolachinha, mas não. Caraca! A bolacha tá muito durinha, gostosinha. Mais tempo na geladeira ficou. Uhum. Vamos pegar mais um chuchilinho? Vamos. Pega lá. Eu coloquei muito. Só um pouquinho. Faz assim, ó. Pega aqui. Vai dar uma chuchada aqui. Hummm. Hummm. Ficou bom. Que é a primeira coisa no Maita Chef, que eu como tudo. Isso aqui ficou muito bom. Ficou muito bom, né? Ficou muito bom. Come com a mão. Coloca chuchilinho. É isso. Oh, nossa. Saúde. Essa é pra vocês, né? Pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado e se divertido. Comenta aqui o que vocês acharam. E é isso. Façam essa torta, porque ela é incrível. É muito boa. Tchau. Beijo, gente. Tchau. Tchau.